. 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 Vou falar um pouco, apresentar o Masek, acho que todo mundo conhece, mas vou fazer uma pequena breve apresentação aqui. Então pessoal, a turma já começou a entrar, vou começar a falar. Hoje nossa live é com talvez um dos maiores fotógrafos equestres do mundo, o Rafael Masek, que atualmente mora nos Estados Unidos e faz um trabalho fantástico lá, então é uma honra estar contando com ele aqui. E vou chamar ele aqui e a gente vai começar a falar um pouco mais das técnicas fotográficas, o que é que ele usa no material dele, o porquê as fotografias artísticas, deixa eu chamar ele aqui. Pipo? Fala meu amigo. Rafael Masek, como é que estão as coisas? Tá me ouvindo bem aí? Tô, show de bola. Ah, maravilha, maravilha. Pessoal, pra quem não conhece, eu nunca ouvi falar, acho difícil isso acontecer, que todo mundo gosta de cavalo. Esse é o Rafael Masek, fotógrafo equestre e um dos melhores do mundo, como eu estava falando agora há pouco. Ele vai contar um pouco da trajetória dele na fotografia equestre, como ele chegou onde ele está, as dificuldades que ele enfrentou e dar algumas dicas e bater um bate-papo descontraído. A gente não teve muito... A gente falou, vamos levando, Masek, vamos tirando as dúvidas de quem mandar pergunta ou algo do tipo, então a gente não acabou conversando um pouco antes. Então, vamos lá, Masek, fala um pouco de você, como você começou na fotografia equestre. Primeiro, assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Pra mim também é uma honra estar participando de mais uma live. Agradecer o pessoal que tem acompanhado as outras lives que a gente tem feito. Tenho recebido várias mensagens todos os dias. O pessoal super carinhoso. Muito obrigado mesmo. E, bom, contando um pouco pra quem não conhece da minha carreira, né? Faz mais ou menos 17 anos que eu já fotografo cavalo. Até na época que eu comecei mesmo, eram bem menos fotógrafos do que tem hoje, né? Mas o pessoal se desenvolve a cada ano. Cada hora a gente vê um fotógrafo novo no mercado com bons trabalhos. E eu sou feliz em poder ter ajudado alguns. E espero hoje também poder ajudar aí quem tiver dúvidas. Um pouco como foi a minha trajetória, né? E, obviamente, quando a gente começa uma coisa e não tem muitas referências do lado, a gente tem que desbravar mais a coisa, né? Mas um pouco mais complicado. Hoje em dia a gente tem a facilidade desse acesso maravilhoso aí, né? Pelas lives e pelos cursos, enfim. Se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Perfeito. Vamos começar um pouco, Rafael, o porquê da fotografia quina na sua vida? Como é que começou isso lá atrás, há 17, 18 anos atrás? É, então... Então, na verdade, eu nunca imaginei que eu seria fotógrafo profissional. Antes de começar a fotografar, eu gostava, mas não era uma coisa que eu imaginava que ia ser uma profissão. Mas logo no começo, quando eu comecei a fotografar, eu ganhei alguns prêmios de fotografia que eram importantes aqui nos Estados Unidos. E daí, com isso, os meus professores todos sempre me incentivaram muito. Falavam, olha, acho que você tem um bom olhar, acho que você tem que continuar a sua carreira nisso. E eu sempre gostei de fotografar animais. Animais sempre foi o que eu queria fazer. Não necessariamente cavalo no início, Mas, como cavalo, eu tive uma criação toda em fazenda. Meu pai criava, meu avô criava cavalo. Então, foi meio que natural eu ir pra esse lado. Mas até hoje eu gosto de fotografar outros animais também. Eu até tô marcado pra fotografar uma reserva de leões e tigres aqui nos Estados Unidos. E eu vou fazer uma série toda nova, só com animais selvagens. Vai ser bem legal também. Mas, assim, a minha paixão é o cavalo desde sempre. E por isso que a minha profissão acabou indo pra esse lado. E, obviamente, o mercado aceita um pouco mais a fotografia de cavalo, né? Ninguém tem leão em casa pra poder fotografar toda hora. Então, o cavalo uniu as duas coisas, né? Tanto o lado emotivo que eu tenho por eles, Mas o mercado também. Porque a gente precisa viver da fotografia, né? A minha vida hoje é fotografia 100%. Todas as minhas rendas vêm através da fotografia. Mesmo que em empresas diferentes, Mas a gente vive isso todo dia. Perfeito. E você falou da questão de seus pais. Ou quando você começou a fotografar cavalo, Você teve alguma raça específica? Teve alguma coisa que você iniciou? Então, eu sempre gostei de fotografar todas as raças. Eu não tenho muito essa coisa... Ah, eu sei que na fotografia equest tem muito fotógrafo especialista em cada raça, né? E eu gosto de aprender um pouco de tudo. Pra daí usar um pouco de cada uma das técnicas na minha fotografia, Que é mais artística. Então, como a minha fotografia sempre foi voltada pro lado mais artístico Da fotografia do cavalo, Eu não precisava me prender muito a alguns padrões de raças, entendeu? Porque não é o meu foco. Eu prefiro ser criativo e não fazer uma foto Que eu não precise usar tanto a minha criatividade, Que é a morfologia do cavalo. Que é uma foto mais técnica, né? Apesar de a gente estudar muito a técnica, né? Por exemplo, quando eu comecei a fotografar salto, Eu fui estudar como é que era o hipismo. Eu fui fazer hipismo pra eu saber qual era a técnica certa, Pra eu saber o momento exato da foto. Quando eu fui fotografar adestramento, a mesma coisa, entendeu? Você precisa saber a posição Que a pessoa que entende do adestramento, Ou do salto, ou da raça XYZ, Qual é a posição correta, né? O que a pessoa quer. E realmente tem muitas variáveis, né? Mas eu gosto de cavalo. Então, assim, eu fotografo de tudo. Nunca quis ter uma especialidade, entendeu? Eu gosto de, cada hora, mudar um pouco. Até mesmo pra trazer novidades, né? Pra não ficar muito engessado em um padrão. É a cabeça meio louca, meio criativa, sabe? A André fez uma pergunta aqui em relação... Já a gente fala, André, da questão da fotografia dele com a arquitetura, né? Daqui a pouco a gente vai tocar, o Miro também entrou. Então, vamos começar. Uma pergunta minha é, curiosidade pessoal, Aonde foi que você partiu a voo para os Estados Unidos? Seja pra melhorar, pra trabalhar, ou pra focar no cavalo, Ou pra melhorar minhas técnicas, ou enfim? Então, desde o princípio, assim, mesmo no começo da minha carreira, Eu já sabia que eu queria ir pra fora, sabe? Eu não gosto de ficar nunca muito preso em um lugar só. E, assim, até a fotografia pra mim, quando eu comecei a fotografar, A minha ideia com a fotografia era poder justamente ter essa liberdade De poder ir viajar pra outros lugares, conhecer outras culturas, Enfim, eu gosto de fazer isso. Então, desde o princípio, eu sempre viajei, às vezes, Até quando eu não tinha ainda, bem no início mesmo, Quando eu não tinha o material, eu ia viajar Pra fotografar um evento fora, um cavalo fora, Pra criar portfólio mesmo, entendeu? Pra as pessoas começarem a conhecer o meu trabalho internacionalmente. Quando a gente fica só no Brasil, Infelizmente, a gente atinge um número limitado de pessoas, né? E quando você tá lá fora, o investimento em marketing, as revistas, Lá você tem canais de televisão, aí no Brasil tem também, Mas lá com um público muito maior que acompanha o cavalo Numa proporção muito maior. Então, eu sempre tive essa ideia de, assim, Apresentar o meu trabalho pro maior número de pessoas possíveis, entendeu? E como era um trabalho diferenciado, principalmente quando eu comecei, Porque eram menos pessoas que fotografavam, Chamava muita atenção, Porque eram visões diferentes do cavalo Do que todo mundo já tava acostumado, né? E foi isso que eu acho que acabou acelerando bastante o processo De... Das pessoas... Do meu trabalho ficar mais conhecido, né? Então, isso acabou a sua... Eu acho que a sua parte artística de fotografar, Independente da raça, Mangalarga, Quadmilha, Árabe, Lusitano, Te abriu esse leque, E a sua vontade de estar mundo afora, enfim, fotografando, Talvez tenha te ajudado nessa... E a gente sabe, né? O cara que gosta de Lusitano, Não necessariamente ele gosta do cavalo árabe, E o cara que gosta do cavalo árabe, às vezes não gosta. Então, assim, eu não queria me engessar muito, entendeu? Eu queria pegar realmente o mercado como um todo, né? E eu trabalhei em várias áreas da fotografia de cavalo, né? Não só... Tem fotógrafo que é especializado em fotografia de esporte, Tem fotógrafo que gosta de fazer só catálogo pra leilão. Eu acabei passando por todas as etapas. Então, eu fiz moda com o cavalo, Eu fiz a fotografia... Retrato, né? O dono do cavalo com o seu cavalo. Fiz muito. A fotografia de esporte. Viajei pra todos os países possíveis e imagináveis, Fotografando o hipismo. Então, assim, A minha decisão de ir de vez para os Estados Unidos É porque o meu mercado fora do Brasil Começou a crescer muito E eu já tava trabalhando mais fora do Brasil Do que dentro do Brasil. E daí ficou meio que não tinha lógica continuar no Brasil Porque eu tava tendo que viajar toda hora Eu ficava super pouco no Brasil E no Brasil, onde eu moro hoje, aqui na Flórida, É muito central no mundo, né? A Flórida tá bem no meio. Então, é muito rápido pra você viajar Pra todos os lados. Então, me facilitou muito, né? Hoje em dia, eu pego um voo daqui de Miami Pra Barcelona, na Espanha, eu pago 300 dólares. Entendeu? Tipo, quando eu tava no Brasil, era muito mais caro. É muito mais difícil. Muito mais tempo de voo também, né? Mais desgaste. Enfim. Então, hoje em dia, foi a base que eu escolhi aqui E não tem nem como sair mais daqui Porque o mercado hoje, pra mim, é todo aqui Eu moro do lado de Wellington Wellington é a Disneylândia dos cavalos A gente brinca, né? Porque o Wellington é uma cidade que só tem aras Não tem praticamente nenhuma casa Que não tenha as baias com os cavalos Entendeu? É uma loucura mesmo Quem não conhece e gosta de cavalo Tem que conhecer Porque não existe nenhum lugar igual a esse Acho que no mundo, sabe? É incrível mesmo Então, eu tenho muitos clientes do lado da minha casa, sabe? A cultura equestre é muito forte, né? Muito marcante, né? Muito forte Vem gente do mundo inteiro Quando tem o evento aqui mesmo Que é o WEG, né? O WEF Winter Equestrian Festival Que é o inverno aqui dos Estados Unidos São quatro meses Todos os finais de semana tem prova Todos E quatro meses direto Então, vem gente do mundo inteiro Alemanha, Japão Dubai Vem tudo pra cá competir Então, a gente consegue ter o acesso Aos melhores cavaleiros do mundo Aos melhores cavalos do mundo Enfim É um privilégio poder morar do lado aqui, né? Eu ia fazer uma outra pergunta Qual foi a importância dessa sua mudança Para os Estados Unidos na sua carreira Mas você já respondeu isso de forma prática E no que você falou, né? É, assim Aqui fora, é isso A divulgação do trabalho é muito grande Então, espalha As empresas de marketing Propaganda Então, uma Tá travando aí Rafa, Macek? Acho que o seu que tá travando aí Probleminha aí Não sei se pela minha internet Ou pela dele Vocês estão me escutando, pessoal? É, eu acho que é a sua Que tá devagar A minha parece que tá normal Deixa eu ver se eu mudo aqui Tá parecendo a minha internet Tá me escutando? Agora voltou Voltou? Agora voltou Voltou Tá, a gente parou na questão do Do que isso te ajudou, né? Na sua carreira e na sua profissão E você respondeu E outra Engajando nessa pergunta Você falou Alguns trabalhos que você fez Sim A gente sempre faz fotografia externa, né? Tipo, 99% Eu, pelo menos, nunca fiz nada Com cavalo dentro de estúdio Você já tem essa prática? Ou já fez isso? Ou já utilizou dessa ferramenta De estar fotografando Um cavalo dentro de estúdio É Hoje em dia 90% das minhas fotos São feitas em estúdio Eu comecei a minha carreira Fotografando só com luz natural Também Porque na época Também não tinha Nenhum outro fotógrafo Que fotografasse com luz artificial ainda E a gente foi Meio que descobrindo Eu e os meus assistentes Eu falava assim pra eles Meu, vou tentar uma coisa louca Diferente Vamos pegar os flashes E vamos tentar fazer o cavalo No pôr do sol Mas eu quero iluminar o cavalo também E daí a gente Era tudo tentativa e erro Porque não tinha outras referências antes Entendeu? E daí isso foi se desenvolvendo Eu fui gostando cada vez mais De poder criar a minha própria luz Entendeu? Não depender da luz do dia Pra eu poder fazer o efeito Na imagem que eu quisesse Porque a luz É o que faz a foto O contraste da sombra com a luz É o que cria as formas do cavalo É o que vai desenhar a sua imagem E se eu conseguir criar isso por mim mesmo Sem depender da luz natural Eu consigo Controlar É, exato Criar imagens que a gente não tem Essa possibilidade Com a luz do sol Mas, óbvio Tem, assim Trabalhos e trabalhos Entendeu? Eu gosto da luz do flash É uma particularidade minha Eu gosto de fazer também A luz natural Junto com o flash Mesclando as duas luzes Pra eu conseguir preencher Algumas sombras Mas Obviamente É uma fotografia um pouco mais trabalhosa Porque você tem que carregar Todo um equipamento Ainda mais com o cavalo Que você não tem uma marcação no chão E fala assim pro cavalo Olha, fica ali Fica paradinho ali Não se mexe E vai dar certo Não acontece isso O cavalo tá se mexendo o tempo Ele quer ficar ali, né? Ele não é uma modelo Que tá sendo paga Pra ficar ali pra mim Ele quer ir pra baia dele Ele quer ir comer Ele quer ir passar Então assim Os assistentes São muito importantes Nesse trabalho Porque a iluminação Ela tem que se movimentar Junto com o cavalo Então isso demanda muito trabalho Realmente não é fácil O pessoal que me vê fotografando Quando a pessoa vê a imagem pronta Não percebe tudo o que foi antes Pra chegar naquela imagem Entendeu? Mas assim Eu gosto É a minha vida mesmo Fotografar cavalo É E eu só quero mais Assim, sabe? Tipo Eu fiz Eu faço as fotos E é até engraçado Porque as pessoas me veem Olhando as fotos na câmera Assim E eu sempre tô dando risada Sabe? Tô sempre feliz mesmo Porque É uma conquista, né? A gente consegue É Você conseguir produzir uma imagem Que te emociona É Não tem nada que Que seja comparado Assim A felicidade, sabe? Você por ter passado Por todo esse processo Até Chegar e falar Não, eu preciso Tá levando esse cavalo Pra dentro de um estúdio Pra chegar na foto Que eu idealizo Na sua cabeça Como você falou Você passou por vários processos Tentativas e erros E qual é a dica Que você dá Pra quem não tem Essa capacidade Ou Um estúdio próximo Ou um estúdio próprio Pra levar um cavalo O que é que você dá Pra conseguir fazer uma foto? Hoje, assim Na verdade Eu não tenho um estúdio, tá? Eu levo o meu estúdio Até o cavalo Até o cavalo É, por quê? Porque o cavalo Ele é um animal Muito sensível, entendeu? Ele Qualquer mudança Muito grande Que você faça com ele Ele vai sentir, entendeu? E ele Não vai te dar A mesma expressão Não vai ficar tão à vontade Com o ambiente Se eu pegar um cavalo E levar ele pra dentro De um estúdio Que não é o ambiente Que ele conhece Então, o que a gente Foi desenvolvendo Ao longo do tempo Desses anos Eu montei um estúdio Que eu consiga levar ele Até os aras E a gente monta Toda a estrutura Do estúdio É como se fosse Um estúdio De uma modelo Gisele Bündchen Entendeu? Quatro flashes Às vezes E que são flashes Como se fossem de estúdio Mesmo Cabeças grandes Profissionais Fundo de nove metros Às vezes Quando eu quero o cavalo Mais se movimentando Então É uma estrutura grande É complicado Pra quem tá começando Porque é um investimento Muito alto Hoje a gente sabe Que pra você Você já tá cobrando Do cliente Daí você tem que pagar Pra dois assistentes Irem com você Mais tudo isso De equipamento Realmente A pessoa tem que ter Um nível de trabalho Que vale a pena Fazer isso Porque Se o cliente Não tá te pagando O suficiente Pra você fazer Todo esse processo Você vai perder dinheiro Não vai Não vai ser rentável Pro fotógrafo Então assim É que eu sempre Me posicionei Desde o começo Porque a minha fotografia Era diferente Eu sempre tive Um preço acima Do mercado Entendeu? Apesar de Eu sou bem sincero Assim, olha Eu nem gosto De saber muito Quanto as pessoas Cobram Mas como eu já dei Muitos cursos A gente Sempre chega Pra gente perguntando Quanto que a gente Deve cobrar Pelo trabalho Mas eu sempre Me posicionei De uma forma Que o meu preço Era aquele Entendeu? Eu sei o quanto Eu preciso Pra viver Entendeu? Eu sei o tipo De vida Que eu quero levar Então eu Valorizo o meu trabalho Pelo estilo de vida Que eu acho Que o meu trabalho Merece Então A gente chegou Num nível De trabalho Que hoje Eu consigo ter Toda essa estrutura Mas óbvio Que no começo Isso aí é um processo São 17 anos Não acontece Da noite pro dia Mas Mas tem dado certo Até hoje Assim Eu tenho Vários clientes Aí no Brasil Até O pessoal Que tá esperando Eu ir pro Brasil Aí Quando passar Essa bagunça Eu vou Eu vou passar Pelo menos um mês Aí Atendendo vocês E Começando a falar Agora um pouco De que muita gente Quer saber Talvez Da questão Da sua ligação Hoje em dia Com os arquitetos Com os decoradores Que é a parte De Parte gráfica A parte De telas Hoje em dia Eu conversando Com você Hoje mais cedo Você me falou Também que você Montou nos Estados Unidos Você tem uma empresa Fine Arts Hoje Que faz também Você faz a parte Da foto E entrega o material Pronto pra seu cliente O que é que você É É que aconteceu O seguinte Eu sempre Quando morava Aí no Brasil Quando eu vendia Alguma obra minha Eu mandava Pra alguma outra Empresa Produzir pra mim Porque aí no Brasil Pra você ter uma estrutura De empresa Fine Arts No Brasil Hoje não é fácil As máquinas São muito caras São impressoras Enormes Que imprimem A impressora Tem 3 metros De largura Ela imprime Papel De 2 metros É Uma impressora Que aí no Brasil Custaria 150 200 mil reais Entendeu Então fica muito inviável Você precisa vender muito Pra valer a pena Quando eu vim pros Estados Unidos Isso mudou um pouco Porque aqui é muito acessível A mesma impressora Que aí custa 200 mil Aqui custa 15 mil dólares Entendeu E daí eu comecei Eu comecei a desenvolver Esse trabalho De construir Essa empresa Pra poder produzir As minhas próprias obras Que é uma vantagem Porque daí eu consigo Controlar todo o processo Entendeu E eu consigo testar Muito mais Materiais diferentes Eu olho pra uma foto E eu falo Olha Eu acho que essa foto Vai ficar melhor Nesse papel Ou vai ficar melhor No outro E a gente consegue Ter Esse Esse teste Mesmo E chegar Na imagem Perfeita E lógico Daí Com isso tudo Como eu tinha Essa produção O custo Pra mim Ficou mais baixo Porque daí eu comprava O material direto E eu conseguia Produzir muito mais Entendeu Então Todas as obras Que a gente vende Hoje Praticamente tudo Sai da minha empresa Só o que eu vendo Aí no Brasil Que eu continuo Produzindo no Brasil Pra diminuir Custos Pro cliente Se eu tivesse Que mandar uma obra Daqui dos Estados Unidos Pro Brasil Esse custo Acaba Acaba aumentando muito E aí a gente tem Vários problemas Com a alfândega Infelizmente O Brasil É um dos países Mais difíceis Pra você entrar Com qualquer mercadoria Eles sempre querem Te cobrar Assim um absurdo Eu já perdi Obras que eu mandei Daqui pra ir Pro Brasil Porque parava lá O cara queria me cobrar 80 mil reais Pra liberar Sabe Eu falava É impossível Mas enfim Como eu tenho Já toda a especificação Que eu uso Aqui nos Estados Unidos Eu passo isso Pra empresa Que produz aí no Brasil E eles conseguem Produzir na mesma Qualidade Do que eu passo aqui É exato São as empresas Que eu confio aí Deixa eu só O Iussef Um parceiro nosso Aqui Criador de Mangalar Ele fez uma pergunta Relacionada Ele tem previsão De novos cursos No Brasil Você tem alguma Então Ontem na live Me perguntaram Sobre isso O que que aconteceu Eu sempre dei Vários cursos No Brasil Nos últimos 10 anos A minha prioridade Sempre era o Brasil Porque eu ainda Morava um pouco aí E só que Quando eu mudei Pros Estados Unidos Ficou muito mais fácil Obviamente Eu fazer os cursos Aqui Porque a gente Tem toda essa logística De equipamento De assistentes E pra eu levar Todo o meu equipamento Daqui dos Estados Unidos Pro Brasil Dificultou muito E daí Quando eu comecei A dar os cursos Aqui Hoje Aqui nos Estados Unidos O meu curso Custa 3 mil dólares Pra eu passar Esse curso De 3 mil dólares Pro Brasil Hoje Com o dólar A 5 e 50 Que tá hoje O curso custaria Mais de 20 mil reais E daí Você inviabiliza O curso E a minha ideia Não é ficar O curso Sempre uma elite Que às vezes Nem fotografa Entendeu A minha ideia Do curso É que as pessoas Realmente aproveitem E aprendam E que usem isso No mercado delas Enfim Então daí A gente começou A desenvolver O curso online Eu tô gravando Esse curso Ele até já era Pra estar pronto Mas quando Deu esse problema Do vírus Eu tive que dar Uma parada Porque eu não consigo Mais acessar Todos os É, não consigo Acessar todos os Aras mais Com tanta facilidade Porque tá todo mundo Em quarentena E eu não quero Colocar nem A minha vida Em risco E nem a E nem a dos Dos proprietários Enfim Dos tratadores Então assim Que essa coisa Passar A gente deve Terminar esse curso Online E daí ele vai ser Um curso Muito mais Acessível Que todo mundo Praticamente Vai poder Comprar E fazer o curso E daí Quem tiver A oportunidade Pra fazer o curso Presencial Que daí você vai ter O cavalo de verdade Daí Vai ser sempre Um prazer Eu quero Fazer vários Cursos no Brasil Porque eu tenho Vários alunos Que sim São meus amigos Entende É gente Que a gente Vai criando Relações Mas infelizmente Como é que eu vou Falar pro meu Aluno americano Aqui Que paga Três mil Que eu tô indo Lá pro Brasil Dar o curso Pra cobrar Dois É Vou cobrar Dois mil reais Entendeu É É meio Antiético Sabe Então A gente fica Um pouco Nessa Nessa dúvida Como é que faz Como é que não faz Mas eu acho Que com esse online Vai dar bem certo Eu acho que o pessoal Vai gostar bastante Vão ser mais de dez horas De curso É Bem completo mesmo Com tudo que eu faço No meu dia a dia Pra criar As imagens Que vocês veem Nas minhas postagens Nas minhas publicações Mais uma hora A gente consegue A gente tava falando isso No grupo Do hoje Dos fotógrafos Que eu convidei Quem sabe A gente não bola Alguma coisa pra frente E consegue trazer você Um dia Pra tá Dando essa aula Pra deixar Não Com certeza Projetos especiais Por exemplo Eu dou o meu curso Particular Entendeu A pessoa Ah Quero contratar o Rafael Pra dar o curso Só pra mim É Eu faço isso também Mas é Enfim Eu acho que A gente Consegue desenvolver Algumas formas Pra atender O pessoal Vai ser sempre Um prazer Estar no Brasil É O meu país É o país Que eu amo Também Então Vai ser muito bom Voltando na parte Das fine arts O Beto Também meu chará Perguntou Se você usa Mais algodão Ou metacrilato Então Depende muito Da fotografia Porque Tem fotografias Que ficam melhor No metacrilato Só pra explicar Um pouquinho Pro pessoal O metacrilato Que a gente chama São aquelas imagens Que não tem A moldura Em volta Parece que a imagem Tá flutuando Na parede Na parede Esse tipo De montagem É como se fosse Um sanduíche De acrílico São duas peças De acrílico E a fotografia O papel Ele fica No meio Desse sanduíche E a gente Usa uma técnica Que você Junta Isso tudo E a imagem Fica selada Vai durar Pro resto da vida Você nunca mais Vai perder Esse papel Que ficou ali Dentro Do acrílico E o papel Algodão É o que Normalmente A gente usa Com a moldura Que é mais Tradicional Moldura Papel Algodão E vidro Depende Muito do cliente Depende Da decoração Do cliente Tem clientes Que tem Decorações Mais tradicionais Que daí Vão preferir A moldura Uma coisa Mais clássica E tem o cliente Que é mais moderno E que aceita Essa coisa Sem moldura Que a gente chama De frameless Aqui Com a foto Flutuante Eu gosto Bastante Particularmente Mas é porque Eu gosto De um estilo Mais moderno Agora A gente atende O que o cliente O que o arquiteto Procura Uma dúvida Pessoal Macek Pelo menos No Brasil Aqui O valor Do metacrilato É infinitamente Mais caro Do que qualquer Outro material O porquê Desse preço Tem alguma Coisa específica A técnica Que você usa Para fazer Essa junção Do papel No acrílico É muito Arriscado Qualquer coisa Que você faça De errado É muito sensível Então assim Qualquer coisa Que aconteça Você perde Tudo Entendeu As vezes As vezes Cai uma poeira Na hora Que você está Fazendo a montagem Acabou Com o quadro Então você Perde Material Entendeu E as chapas De acrílico Aí no Brasil São praticamente Todas Vem de fora Então É um material Ainda muito caro E Infelizmente São poucos Os lugares Ainda no Brasil Que produzem O metacrilato Também Que provavelmente É por isso Que custa Um pouco Mais caro Mas É um trabalho Muito bonito Tem imagens Que eu gosto Mais No papel Algodão E tem imagens Que eu gosto Mais No metacrilato É Depende Mesmo Voltou Aí Já deve Voltar Macek Voltou Eu estou Descutando Estou Descutando Agora voltou Voltou Então É mais ou menos Isso E tem algumas Pessoas Aqui nos Estados Unidos Que a gente vende Também É no Canvas A gente Que é a tela De quadro A gente imprime Direto no Canvas E faz A estrutura De madeira Do Canvas E é mais Uma opção Não é o meu Favorito Mas tem gente Que gosta E Que usa Entendeu Só pra Uma tela Metacrilato Voltou Voltou Agora sim Agora sim É bem caro Aqui nos Estados Unidos Também não é barato Tá É Pra você fazer um quadro Aí vai uma média De Um metro Por um metro e cinquenta Que é um quadro médio Custa mais ou menos Mil dólares Entendeu É caro Aí no Brasil Hoje daria cinco mil reais Você imagina Se já de custo Já custa cinco mil reais Por quanto que eu tenho Que vender Então por isso Que custa caro Mas assim Você vai ter um produto Numa qualidade Que é pro resto da vida Entendeu Aqui eu uso muito Acrílico museu Que chama Que é o mesmo acrílico Que é usado na Monalisa Pra você ter uma ideia Que ele tem um nível De proteção UV De noventa e nove Por cento Então mesmo se ele ficar Especial Ele é resistente a risco Então você pode passar um prego Pra atender assim Todos os gostos e bolsos De todos os clientes Mas como assim O valor da obra hoje Aqui nos Estados Unidos Que eu vendo Nos Estados Unidos Na Europa E em outros lugares do mundo É um valor Relativamente alto Para o mercado de arte Para o mercado de arte É normal Mas para a gente Quando a gente fala Só de fotografia É um valor alto A gente Obviamente Que sempre vai entregar O melhor possível Para o cliente Entendeu A qualidade No máximo É hoje Hoje considerada Se não é a primeira Uma editora Peça Eu era novo Eu era novo ainda Tinha 30 anos E foi assim Realmente isso Foi um dos divisores de água Assim da minha carreira Que a gente vendeu 40 mil exemplares Para um livro de arte 40 mil exemplares É um número muito bom Muito alto E a gente vendeu E a gente vendeu isso Assim nos três primeiros meses De lançamento do livro Porque eles têm Uma rede de distribuição Muito grande Foi o livro Foi para o mundo inteiro Era vendido na Amazon Que é hoje O maior site online Do mundo Do mundo Então a gente vendeu muito bem E eles gostaram Tanto gostaram Que a gente publicou Depois mais quatro edições Do mesmo livro O livro foi bem aceito E eles me convidaram De novo O ano passado Para lançar um novo livro Agora no ano que vem Que eu acho Que a gente vai conseguir Finalizar esse livro É um livro bem maior Com mais páginas Vai ser realmente assim Vai ser um outro divisor Assim eu acho Porque o primeiro livro A gente usou muitas fotos Desde o começo da minha carreira Então misturou Muitos estilos de fotografia Em muitas épocas Da minha fotografia Esse agora Eu vou fazer as fotos Em um período De um ano só Então hoje A técnica que eu uso Obviamente as câmeras A qualidade da imagem Hoje É muito superior Ao que eu fotografei Há dez anos atrás Então provavelmente Vai ser um livro Muito bom As imagens vão estar Tipo no máximo Sabe E daí eu acho Que Deve lançar No final do ano que vem Vai ser um livro Que eu vou ter que fazer Muitas viagens Porque a gente vai fotografar As raças Nos locais de origem Delas Então a gente vai fotografar Os lusitanos Em Portugal O andaluz Na Espanha O cavalo árabe No Egito Então assim Vai demandar Muitas viagens Eu vou com a minha equipe toda Então acho que No final do ano que vem Vai estar pronto aí Para O pessoal Voltando um pouco Da questão da arquitetura Eu queria fazer uma pergunta Em relação a Se você Na hora que as pessoas escolhem Se você tem esse acesso Ao lugar Que vai estar colocando Esses quadros Se geralmente Eles utilizam Uma luz direcionada Nesses quadros Que eu acho que é uma dúvida De quem quer botar Seu cavalo na parede Às vezes fica nessa É Hoje em dia A gente vende Uma média E vai de Seis a oito quadros Por mês Isso a nível mundial Então assim Eu não tenho como Visitar Obviamente Que todos os clientes Porque eles estão Assim Eu acabei de vender Dez obras Para Dubai Não dá Não dá para eu sair Daqui hoje E ir para Dubai Então o que acontece Normalmente o cliente Me manda as fotos Do ambiente Ou o arquiteto Ou o cliente Ele me manda as imagens E a gente consegue Aplicar as obras Na parede do cliente Por meio de computação Para o cliente Já ter a ideia Visualizar Para ele conseguir Ter a ideia De como aquela obra Vai ficar na parede Da casa dele E isso facilita Assim Um milhão de vezes Quando a pessoa Porque assim Quando você vai Numa galeria de arte Ver um quadro E o cliente Às vezes Ele não consegue Imaginar aquilo Junto com a decoração Dele Eu que faço isso Todos os dias É um pouco mais fácil Porque a gente já tem A cabeça voltada Para isso Mas o cliente E aí Essabee E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fiz três anos de faculdade de arquitetura, não terminei, mas eu sempre gostei de arquitetura, então eu tenho a noção do que o cliente vai gostar, como eu posso ajudar o cliente na hora de oferecer uma das obras, entendeu? Perfeito. Pessoal, só pedir desculpa que travou, provavelmente a minha internet que eu botei hoje aqui do lado de fora. Eu continuei falando, então não tem problema. Macek, voltou de novo. Tá escutando, Macek? Pode falar. Tô, tô escutando. Então, assim, eu queria que você também, além disso que você falou da arquitetura, desse uma dica para quem quer botar seu quadro na parede, o que fazer, como preparar uma parede, já que você também está, para mim, uma novidade em relação a isso, que você também fez arquitetura, então talvez facilite um pouco esse seu olhar, tamanho de quadros, ideais. É que, assim, eu tenho a minha própria galeria aqui nos Estados Unidos, né? Então eu tive que aprender várias coisas para poder ser não só o fotógrafo, mas para poder ser o galerista também, né? Então a gente foi estudar várias técnicas e como instalar uma obra de arte, qual é a altura certa para cada quadro, qual é a propagem. Então são várias questões que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos justamente para poder atender o meu cliente da melhor forma possível, né? Eu sempre falo assim, a foto, ela começa quando você foi lá com a câmera e fez o arquivo, mas ela só termina quando ela está na parede do jeito certo na casa do cliente. Tudo faz parte do seu trabalho, tudo faz parte da sua foto, entendeu? Até isso passando pelo material que você vai imprimir, isso passando pelo tipo da montagem, até qual é o lugar que você vai posicionar a obra. Tudo isso envolve o trabalho do fotógrafo, entendeu? Fundo claro ou fundo escuro, Monsek, no seu olhar? Então, eu gosto muito do fundo escuro, tá? Do fundo preto, né? Acho que dá um contraste bonito, mas recentemente eu comecei a usar bastante o fundo branco também. É assim, acho que são fases, sabe? Eu falo que a fotografia é igual a qualquer arte, né? Acho que depende muito do estado de espírito que você está no momento e do que você está querendo criar e qual é a emoção que você está querendo passar. Então, assim, eu gosto dos dois. O preto dá um pouco mais de contraste, destaca mais o cavalo, eu acho. Mas eu gosto também, assim, de um cavalo branco, por exemplo, no fundo branco. Acho que fica super bonito, fica super delicado, entendeu? Fica, parece até, assim, que está saindo do céu, sabe? Para mim, parece um anjo mesmo. Então, eu gosto de mesclar, eu gosto de ter as opções, né? Hoje em dia, como a gente vende numa quantidade relativamente boa, eu preciso ter muitas opções de imagem, porque as minhas edições, né? Todas as minhas obras são edições limitadas. Então, eu só faço sete imagens de cada tamanho. Eu só tenho quatro tamanhos e cada um desses tamanhos são sete. Quando acaba o sete, a gente não vende mais aquela obra, que é gente para a obra ser valorizada como uma obra de arte, entendeu? Porque senão, se duzentas pessoas tiverem, ela vai perder o valor de mercado dela e não tem a exclusividade, entendeu? Então, eu preciso sempre estar produzindo, porque vão acabando as edições limitadas e a gente precisa ter sempre imagens novas, né? Você tem, no seu banco de dados, mais ou menos quantas fotos já foram tiradas? ...de HDs com fotos... ...de novo aí, mas assim... Assim, são muitas imagens, né? Imagina, 17 anos fotografando. E eu, normalmente, eu gosto de guardar os meus arquivos. Então, assim, eu tenho desde foto de quando eu comecei a fotografar, eu ainda tenho guardado até hoje. Então, assim, são... É o que eu estava falando. São HDs e HDs de teras e mais teras de imagem, porque... É muito tempo fotografando. Hoje em dia, eu fotografo menos, uma quantidade menor dentro do dia, né? Antigamente, eu ia fazer uma... Eu ia passar um dia fotografando e eu tirava mil fotos fácil. Hoje em dia, eu faço no máximo duzentas fotos. No máximo. Porque eu sei exatamente, antes de começar a fotografar, eu já sei o que eu quero na minha imagem, entendeu? Então, eu não fico esperando a coisa acontecer. Eu faço de uma forma que aquela imagem que já está na minha cabeça, eu desenvolvo um jeito de chegar naquele resultado, entendeu? Então, eu acabo fotografando muito menos hoje. E a verdade é a seguinte, se eu sair com uma foto que seja a obra de arte, para mim, eu já estou satisfeito, entendeu? Então, é um trabalho... E você consegue ter essa percepção fácil? É, então... Você consegue ter essa percepção? Cheguei na ponta ideal? Quando eu olho a imagem na câmera, eu já sei que aquela ali é a foto, sabe? E eu tenho uma coisa muito engraçada, porque como eu imprimo muito grande, né? E quanto maior você imprimir, mais você vai conseguir ver os erros e os acertos da foto, né? Então, eu já olho na câmera mesmo em 100% a imagem, né? Eu dou o zoom máximo para eu conseguir ver onde está o ponto de foco ideal. E se não tiver cravado, eu já apago direto na câmera, entendeu? Porque eu já sei que eu não vou usar, eu já sei que não vai servir, porque a hora que eu imprimir grande, isso aí vai aparecer, entendeu? É o meu trabalho, é a minha assinatura que está na foto. Não tem mais ou menos, sabe? Um dia é... Se está, está. Se não está, a gente descarta mesmo. E daí eu vou tentar chegar, fazer a foto novamente, até chegar no ponto ideal que eu queria. Isso aí. Pessoal, tem algumas outras perguntas? Vocês querem fazer alguma coisa? Estou ouvindo, estou escutando, Rafael. Pedro, o pessoal te mandando um abraço aqui. O pessoal perguntou aqui, animal, ele já respondeu. Estou. É, cortou ele, né? Pode falar, Rafael. É, então, na verdade, assim, pelagem de cavalo, a pelagem de cavalo, é o que eu disse, eu amo cavalo, entendeu? Não importa se é tordilho, não importa se é preto, não importa se é castanho, enfim. Eu acho que todos eles vão dar um efeito interessante para a foto. Eu tenho fotos super famosas que são de castanho, tenho fotos com cavalo preto, que todo mundo gosta. Então, assim, não tem uma... Ah, eu prefiro isso ou aquilo. Eu prefiro o cavalo, entendeu? Se alguma coisa sempre vai sair bem feita. Então, é mais ou menos isso. Voltando ao que você falou no começo, de poucas referências, que quando você começou a fotografar, tinha muito menos fotógrafo do que hoje em dia. você teve alguma referência dentro da fotografia equestre? Então, assim, no começo eu aprendi... É que, assim, eu não comecei fotografando cavalo, entendeu? Quando eu fui fazer a faculdade de fotografia, eu aprendi fotografia como um todo. Então, eu aprendi todas as disciplinas na faculdade. São três anos, né? A gente fazia fotografia de moda, fotografia de culinária, fotografia de fotojornalismo. Então, eu desenvolvi todas as áreas. E daí, obviamente, como que eu gostava era fotografia de natureza, de animais, eu acabei focando mais nesse lado e caiu na fotografia de cavalo. No começo, a gente só tinha praticamente referências internacionais. No Brasil, realmente, para esse estilo mais artístico, principalmente, eu acredito que, na época, não tinha ninguém fazendo isso, sabe? Então, eu conheci alguns fotógrafos do hipismo, eu grafava o hipismo, mas também eram poucas pessoas. Depois que eu comecei a dar os cursos aí no Brasil, já faz dez anos, daí começaram a surgir vários fotógrafos. E o pessoal começava a admirar o trabalho e as pessoas queriam fazer também, entendeu? Eles também queriam ser fotógrafos, também queriam... Então, foi mais ou menos assim. Mas aqui fora, né? Aqui fora tem grandes fotógrafos, tem Roberto Dudesco, tem Tim Fleck, pessoas famosas, que são famosas no meio do cavalo. Catarsina, que fotografa no Canadá. Enfim, amigos pessoais meus, que eu já dei workshop junto com eles, até às vezes o pessoal me convida, ah, eu vou fazer um workshop... Quando você está trabalhando com pessoas que têm um trabalho de qualidade, isso te leva a desenvolver mais ainda o seu trabalho, né? Você mesmo se sente desafiado a querer mais, né? E a querer se superar sempre. E é mais ou menos isso. O Pipo, do Aras Bras, eu também mando deixar um abraço para ele aqui, perguntou um pouco mais em cima, se teve algum outro arrasto... com algum arrasto... É, acho que você já fez um trabalho para ele, se não me engano, já... Já, já, fotografei lá com ele. Se tem algum arrasto que você teve dificuldade, ou alguma que você acha mais fácil fotografar. Então, o cavalo árabe, ele é muito fácil de fotografar, porque ele é um cavalo muito mais atento do que as outras raças, né? Ele tem o sangue muito mais quente. Então, assim, qualquer coisa que você faz para chamar a atenção dele, ele vai te responder muito mais fácil. Então, assim... Mas depende. O cavalo, ele tem a personalidade igual um ser humano, entendeu? Tem cavalos que são mais expressivos e tem cavalos que são menos expressivos. Assim como o ser humano. Tem gente que é mais tímida, tem gente que não. Então, é muito variável. Agora, assim, tem algumas raças... O cavalo de hipismo, ele não é muito fácil de fotografar, porque o cavalo de hipismo, ele é um cavalo que ele é treinado para ser mais dócil, entendeu? Porque a pessoa tem que montar, né? Tem que ter essa interação, essa ligação com o cavalo e tem que ter um controle maior. Então, eu acho que o cavalo acaba sendo um pouco mais calmo e, às vezes, você tem que realmente ter mais dedicação e trabalho e paciência para você conseguir tirar uma expressão mais forte, né? Uma coisa que te passe realmente... Mas a minha principal foto hoje, que é o immersion, né? Que é aquela foto do cavalo bem de frente, olhando bem para a foto, é um cavalo de hipismo, né? É um cavalo de salto? É, é um cavalo de salto. Aqui de Wellington, uma cliente minha aqui de Wellington, até esse cavalo, quem montava era a Bierbaum, que foi a primeira do mundo, né? A alemã. É um cavalo maravilhoso, mas é um cavalo de salto, que, às vezes, não te dá toda a expressão que você quer. E o momento da expressão, essa hora que o cavalo faz isso, é muito rápido, entendeu? Ele é milésimo de segundo. Milésimo de segundo. Eu tenho uma foto de um cavalo que ele está deitado no chão, que ele parece que está até posando mesmo para mim, e ele está bem olhando assim para mim. A gente estava fotografando a mãe dele, né? A gente estava fotografando a égua com o estúdio todo montado e a gente deixou ele solto, porque a égua não ficava quieta, né? Não ficava à vontade se ele não estivesse perto. E daí, de repente, assim, foi assim, coisa muito rápida. Ele pegou e deitou bem na frente do fundo preto, sabe? E daí eu tive que mudar, pedir para os meus assistentes mudarem toda a iluminação que estava toda para ela, para ele. Agora, você imagina, isso aí acontece, assim, em segundos, entendeu? Se você não está preparado, se você não conhece o seu equipamento, se você não sabe os ajustes que você tem que fazer, perdeu, entendeu? Porque o cavalo, depois de dois, três segundos, imagina com um flash num potro de meses de idade, ele levanta e vai embora e você nunca mais vai conseguir uma posição daquela. Falando de seus assistentes, uma pergunta que fizeram aí, qual o melhor assistente? O Ari ou o Breno? Perguntaram aí. Então, essa é uma pergunta, é uma pergunta que vocês me colocam na fogueira, assim, mas os dois são, assim, eu tenho um carinho enorme pelos dois, assim, é o que eu sempre falo, as minhas fotos só são o que elas são hoje porque eles puderam me ajudar e puderam estar presentes ali, atendendo ao que eu queria, entendeu? Putz, eu sou super grato, assim, não tenho palavras para agradecer os dois e eles sabem o esforço que é, porque muita gente fala assim, ah, o Rafael, ele já começou, ah, o Rafael já tinha dinheiro, foi fácil para ele. Eu perdi meu pai muito cedo, tá? Meu pai não me deixou herança nenhuma. Tudo que eu construí até hoje na fotografia foi através da minha fotografia. Então, assim, eles sabem o quão difícil é e eles sabem o quanto que a gente trabalha mesmo. Eu acordo cinco horas da manhã, vou para a empresa e às vezes saio da empresa oito horas da noite. Então, assim, é um trabalho realmente constante e tudo tem um motivo, não cai do céu, entendeu? A gente tem que realmente estar sempre trabalhando, estar sempre aprendendo. Eu faço workshops de outras áreas da fotografia quase toda semana, entendeu? Sempre tentando aprender uma técnica nova, sempre tentando trazer alguma coisa nova para a minha fotografia. E eu não vou deixar de querer aprender nunca. Eu acho que a pessoa que para, né, e fala assim, ah, hoje eu já sou bom, eu já sei de tudo, eu não preciso mais fazer... Esse é o cara que é o primeiro que vai perder o posto, porque hoje em dia é muito rápido. Hoje em dia você vê um molequinho de 17 anos fotografando com o iPhone e você não acredita na qualidade do trabalho, porque é a visão, entendeu? É a evolução. Hoje é muito fácil você ter acesso ao conteúdo, né? Você vai na internet e tem cursos de fotógrafos maravilhosos online que você pode fazer, que não é um absurdo de caro, entendeu? Então... Voltando no seu trabalho, claro, você falou de uma foto sua que é marcante, acho que todo mundo conhece. Além daquela foto, tem um outro trabalho que marcou sua carreira, assim? Então, o Paradiso, que é um cavalo branco, um tordilho lusitano, que ele está no fundo branco também, essa foi uma imagem que a gente vendeu muito, assim, esgotou super rápido. Hoje eu só tenho duas ou três que são as provas de artista mesmo, né? Que a gente tem sete edições, normalmente mais uma ou duas provas do artista que são como se fossem as minhas, né? Então, eu só tenho duas ou três disponíveis agora dessa imagem e o Curvarum e o Lucernes, que são duas, é um cavalo branco que tem uma curva e o outro que tem uma curva por outro lado, é um cavalo branco e preto. Essa também, porque combina muito bem na decoração, os arquitetos adoram essas duas imagens. Eu, pra você ter uma ideia, eu tenho elas na minha casa. Então, são fotos, assim, muito expressivas. E agora, recentemente, eu fiz uma série bem grande aí de fotos que já vão ser algumas fotos que vão pro meu livro e que saíram fotos novas, muito boas, assim, que o pessoal tá gostando bastante, a gente tem vendido muito bem aí. E a ideia, daqui pra frente, é sempre continuar buscando coisas novas, entendeu? Cavalos de raças diferentes, justamente pra criar o novo, né? Eu não quero fazer o que eu já fiz antes, eu quero continuar criando, né? Aproveitando que você tá falando, onde é que o Rafael Macek se enxerga ou se vê daqui a 5, 10 anos? Na parte profissional e morando, seja nos Estados Unidos, pensa em voltar pro Brasil, não pensa? Então, o sonho do fotógrafo e do artista é ser representado por uma galeria, né? E, assim, eu tive a sorte, né? E a sorte só aparece pra quem tá preparado pra ela. Um minutinho só, Macek. Só se cair, pessoal, é porque vai dar uma hora de live, mas eu volto, tá? Todo mundo entra aí. Daí a gente conversa de novo. Tá. Então, o sonho sempre foi do fotógrafo e do artista ser representado por uma galeria. E daí, depois que eu consegui, né, ter os meus trabalhos representados por algumas galerias, felizmente, eu consegui ter a minha própria galeria. que era, assim, uma coisa meio impensável, né? Falar, quantos fotógrafos têm uma galeria própria hoje? São poucos, né? Porque é um investimento muito alto. tudo.